Jéssica Venturi e Eduardo Vesfal estiveram em Chapadão do Lajeado e vão mostrar pra você agora a história de uma mulher que não mede esforços para ter uma alimentação saudável. Tudo que é produzido pela família é orgânico e tudo é claro com muito sabor. Nós estamos na localidade de Rio Saltinho que fica a cerca de 3 quilômetros do centro de Chapadão do Lajeado. Nós viemos pra conhecer a dona Anastácia e as delícias que ela faz nós vamos experimentar também. Vamos lá conhecer um pouquinho da história dela? O sorriso que vem fácil e o carinho que ela tem com quem chega para uma visita realmente faz a gente se sentir em casa. A Lajeana, que veio morar em Chapadão do Lajeado, com o marido há 25 anos, tem uma casa no centro da cidade, mas é em meio à natureza que ela prefere ficar. Gosto de morar aqui, tem uma propriedade bem confortável, um chão bom para chegar, mas eu gosto da natureza. Tem lá no centro uma outra casa? Sim, sim. Mas moro aqui no sítio? Moro no sítio porque é uma opção minha e eu gosto de morar aqui. Preocupada em manter a saúde em dia, tudo que é produzido aqui para o consumo da família é orgânico? Tudo orgânico, eu gosto da couve, né, purinha, a moranga, as frutas, eu gosto de vir só poder lavar e comer, eu gosto da água limpa, boa, né. Com servas de frutas, legumes e de tudo o que for possível. No freezer, a pasta de milho verde será usada em diversas receitas quando não tiver mais milho para ser colhido. O cuidado com toda a casa se reflete, é claro, na cozinha. As minhas coisas eu gosto de fazer em casa, até tem os parentes também do meu esposo, eu disse, se a dona Stácia fazer uma sopa de pedra, parece que dá para comer. Então, não sei, eu não tenho estudo, né, aprendi o que a minha mãe me ensinou, o meu pai, né. Olha só o que ela preparou para a nossa visita, bolinho de milho verde doce e também salgado. Rosquinha de polvilho, até a farinha de polvilho foi ela quem fez. E o pé de moleque é para quem adora doce. Mas um dos produtos mais especiais, o qual ela até recebe encomenda, é esse. Mas como fazer o queijo campeiro? Essa receita de quando eu tinha ali uns 12 anos, coisa assim, né. Então, sempre faço, é simples e só tem que ter cuidado, né. Tem uma vasilha bem limpa, uma vasilha bem, aquela vasilha que tu pode fazer o queijo ou tirar o leite e tomar água e tu não sentir o gosto que foi uma vasilha que foi utilizada com leite, né. Uns 15 minutos, assim, ele está coalhado, né. Daí tu vai usar assim de sorar aquilo ali umas duas vezes, daí também já está pronto para fazer o queijo. Eu coloco até umas gotinhas de vinagre no meu, junto com o coalho, para diminuir o coalho. Porque o coalho é o que faz mal para o intestino mais, né. Se tu pesar no coalho, tu estraga o queijo. Eles encomendam e daí a gente, né, dá o jeito. E o que dizem desse queijo? Dizem que é muito bom o queijo, que aí não se discote, né. Então, não sei. A gente come também e acha bom. Então, vamos experimentar agora. Com as mãos cheias de dons, a dona Anastácia se orgulha também do trabalho que faz, benzendo quem a procura. Mas ela só benze depois que a pessoa já consultou um médico e realmente está precisando de um método alternativo. Segundo ela, a procura é grande e o sentimento é de alegria em poder ajudar. Eu me sinto assim até muito agradecida a Deus atender essas pessoas que têm reflux, doenças de pele, muitas coisas, sabe. Até quase tudo. Umas dores de cabeça que tinha antes, que hoje ainda tem. Mas se perdeu aquela atividade que era com chá caseiro, que podia benzer, né. Então, eu acho assim, às vezes me pede por telefone lá de São Joaquim, Criciúma, Lauro Mila, do Monte Lugalages, né. Me ajuda. Se eu conhecer a pessoa, eu tento e diz que dá certo, não sei. Tchau. 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 Tchau.